O ADC, a Artise, né? Associação dos Artistas de Sobradinho Sempre tá aí fomentando a cultura Dizer que é muito legal você abrir essas portas pra galera do rock nacional De qualquer forma, a galera dos olhos vermelhos Como eu falei, essa galera toda vai passar por aqui Tenho certeza disso E a gente vai começar a fazer um grande trabalho Não posso mais ficar assim no seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido num radinho De brilha Pra te sintonizar Sozinha De uma ilha Sonifera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Sonifera ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Piente de luz Não posso mais viver assim no seu ladinho Por isso eu colo meu ouvido num radinho Sonifera ilha Sonifera ilha Sonifera ilha Descansa meus olhos Sonifera ilha Sossega minha boca Piente de luz Secai minha boca Também Secai meu ouvido num radinho Percei minha boca Por isso eu colo meu ouvido num radinho Piente de luz Piente de luz